. . . . . . Ateimos entre a luz, a nossa nova criação Somos as ideias, ela Parece o meu traço em ninguém Ficaria em um sacoda Pode ser這種 Mas eu não perdi o som P motorista Esse nosso mundo aqui Aqui em cima Raceou a nossa Lara Subragua Uh, um novo fuga Estou o meu cross Estou a Alice Divirias Estou a Alice Sei no meu birth